Vai bugar alguma coisa? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Você vai bugar? Ele bugou? É, eu bugou. Ai, meu Deus, vou ter que me dar um arco. Não bugou, não. Tem 12. Ah, o vácuo bugou? Maravilha, eu tô voltando os blocos de errado. Eu tô tentando te armar. Ok. Peguei. Eita porra! Eu tô no meio, eu tô no meio. Abraça, abraça, abraça. É verdade, ele tá no meio, ele tá porra. Eita porra, ele tá no meio. Jogo, né? Aham, claro. O ruim é que eu não peguei esse palha de Dima. A gente querendo ou não, ele joga muito, então... Ô, filha da puta, me dá uma enderping aí, velho. Vai, para de vacilagem. Oi? Olha o cara indo pra ele, de vocês ali, ó. Ah, eu não tenho um arco, velho. Mata ele lá. Eu esqueci de pegar meu arco. É o tal do Google Mine, né, que ele... Ó, aqui, uma... Aqui só, um troço. Daí. Ali, 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 o Gravino. Ih, nem clicou. Eu queria pegar o petróleo dele, né, que eu... Vou pegar meu arco. Não, o cara me acerta assim, eu morro. Oh, filha da puta. Mano, deixa eu matar, velho. Nunca mais tu vai ficar vivo. Nunca mais tu vai ficar vivo, eu acho. Ah, deixa eu ver. Ah, eu encontrei. É... Ah, eu quase morro. Marcos, ah, quase a ponte. Cadê esse... Ali? Ah, pera, na outra ilha. Não, na outra, na outra, na outra, do outro lado. O Gus vai me matar de novo. Não vou. Não, faz isso não, Gus. Nossa, tu me dá um hit, tu tá morrendo. Tá chamando ele de Gus? Não, 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 Gus, por favor. Mano, você me chama de Gus não, tu vai morrer. Tu vai morrer agora, não, não. Não, Gus. Não, Gus. De novo, mano. Tu me chamou de fã do meu fã... Cuidado, tem um buraco atrás de ti. Morreu. Nossa, cara, o Gus é muito gay. Tá me chamando o nome do meu fã, velho? Meu fã que cê tem que chamar de... Oh, do Marcos, eu tava com uma frechinha assim, matei, ó. Ele vai voltar com a pele dele. Não, não voltou. Então eu vou tacar uma molhinha de neve. Errei. Só mais uma. Nossa, que nome. Ah, agora tá com o pack todo, ó. Não, Marcos. Nossa, uma se acerta de todo o pack. Mano, eu jogo muito, na moral. Eu ganhei mais uma. Isso é ruim, na moral. Mas foi quantos a seguida, né? Vou ensinar e ensinar vocês, depois é. Você tem que aprender comigo. Vamos tacar, 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 cadê? Deve eu morrer. Entra no 21. Oi? 21. Será que eu ganho também? Aham, ganhei. 21, porra.